Salve, salve, galerinha ligada no canal Joga Naquela Gamers. Eu sou o Dan e nós estamos com um probleminha na internet. Olha que moleque, isso, calma aí, calma aí, volta, internet, conecta-se aí que eu tô mandando. Anda, te pago pra não conectar. Então, então, cara, mil anos se passaram, 123 milhões de dias e 45 mil horas diferentes e eu voltei. Tive uns problemas muito sinistros e fiquei um pouco inativo aí no canal, mas estamos de volta. No último vídeo que eu postei, eu já tava falando mais ou menos disso, aí eu achei que tava bom, piorou e aí agora, agora eu acho que vai ficar bom. Agora vai. Então, é o seguinte, galerinha, esse vai ser, eu vou dizer que é o último, mas vai ser o último vídeo dessa temporada do Itmi. Eu não vou fazer mais ele durante um tempo, vou dar uma pausa no game e vou partir pra outros, até porque vocês precisam de conteúdo novo. Então, como eu falei, pelo menos os três peixes básicos eu vou passar pra vocês, pra vocês aprenderem a jogar. E esse jogo, ele não é muito pay to win, você pode até comprar os bagulho pra pegar, os peixes melhores e pá, pode, pode, tá? Mas não vai adiantar muito não, porque nós temos dois bichos aqui que, que destroem qualquer coisa. Um é esse baiacô aqui, que foi o último vídeo que eu falei dele, né? Foi até uma transmissão, se não me engano. Não me lembro, mais ou menos, tá tanto tempo. E o outro é essa tartaruga aqui. A habilidade da tartaruga qual que é? Ela solta uma bomba pra trás, e essa bomba divide o cara na metade. Ou seja, o cara tá com 600 pontos de vida, a bomba pega nele e ele vai se tornar dois peixes de 300. Aí você passa na vida. Quando ela, quando essa tartaruga evolui, ela solta a bombinha pra trás, e em vez de o cara se dividir em dois, ele se divide em quatro. Ou seja, ele ferra qualquer um. E vamos lá, vamos mostrar. E como eu falei pra vocês também, ela acaba com o jogo. Às vezes tu tá lá com o maluco, o cara tá lá no top do ranking, e já tá meio que no late game, o late game nesse jogo aqui, tipo, depois de um minuto e meio. E aí o cara tá lá, todo full, 1200 de poder, e tu chega e solta a bombinha na cara do maluco, come uns três pedaços, ou pega ele todo. E quando tu vai ver, o cara já era, porque ele não vai conseguir voltar pro jogo nem ferrando. Então, começo do jogo, aquele negócio, vai farmando, daqui, na malha molé, você morou, vai pegando as comidinhas. Se o nego demora e tu creu, se não der também, deixa pra lá, vai só, vai só pegando. Ela não é um bicho que você precise atacar muito, às vezes até melhor você tá menor, porque é bom quando o nego vem atrás de você, entendeu? Aí você vai lá e desce a porrada. Então, ó, o cara se dividiu aqui, deu um molinho, vamos ver se a gente pega, pegou um, pegou dois, evoluir. Beleza? Então vamos lá, olha a bomba aqui, ó, soltei, olha lá, lá vai explodir. Ó, se pegar em cheio, em alguém, divide a pessoa. Opa, não me deixou aqui, menininho. Não, vai dividir os caras, entendeu? Então, vou tentar dividir alguém aqui pra vocês verem o tamanho da porrada. Deixa eu encontrar alguém aqui que queira fazer uma porradinha. Acho que vai ficar difícil. Ó, fazer ele achar que tá bom. Ó, vai vir atrás, ó, bomba na cara, dividiu em quatro, peguei. Esse tá bem menor do que estava, tava com quatrocentos e pouco e agora se lascou todo. Viu? Então você tem que, tem que ser malvado pra jogar com ele. Ó, o cara deu um molho aqui, ó, vai pra cima. Vai pra cima, às vezes você pode até se matar, igual eu fiz com o cara ali pra chamar atenção. Você se divide tendo menor e o cara vai falando, ó, agora eu vou pegar ele. Quando o cara achar que vem, fi, aí tu vira e rebenta. Ó, vou dividir pra cima desse tubarão aqui, ó, dividiu também. Trouxa. Enfim, vamos ver. Ó, aqui, ó, deixei. Tá vendo? Tá vindo atrás, soltei a bomba. Peguei quatro, ó o tamanho do maluco agora. Acabou com ele, cara. Agora pra ele voltar pro jogo é quase impossível. Em compensação, olha eu lá. Primeiro lugar, 21 kills. Tranquilo e sereno. Agora é só descansar. O jogo é seu. Praticamente ninguém vai conseguir te alcançar. Se você quiser ser um pouquinho malvado aí, você vai atrás desse segundo player aqui, ó. Ele aqui, ó. Ele tá pequeno também. Nem tá brabo. Vou dividir pra cima dele e acabar com o jogo dele. Pronto. Acabou. Acabou, o cara não faz mais nada. Não dá mais ninguém. E passou vergonha e já era. Viu? É assim que joga com a nossa querida tartaruga. Você pode pegar e acabar com o jogo dos outros. Não importa se o cara é brabo. Não importa se ele pagou. Você vai estoporar o cara. Beleza? Então é isso que você vai fazer. Como eu falei, eu vou dar uma pausa no game. Então eu botei aqui, ó. No clã que eu divulgo pra vocês aí. Então tá aqui, ó. Clã offline. Série pausada. Beleza? Caso vocês achem aí o clã, quiser entrar, se tiver espaço, né? Eu não sei se vai estar. Mas fica a critério de vocês. Eu vou ficar sem jogar um tempinho. Assim que eu voltar eu aviso no canal. Tá? Em breve vai vir novidade por aí. Porque eu vou começar a streamar também. Eu não tô preparando a estrutura aqui pra poder fazer isso. E aí a gente começa a jogar junto. Tá mais ativo. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Não esquece de mim. Deixa o like aí. Compartilha o vídeo. Ajuda que tá difícil, cara. E vamos pra frente. Valeu? Forte abraço. E fui!